Daniel Portela, médico pediatra, vão falar sobre os estalos nas juntas dos bebês. Quando você manipula, manuseia o bebê, há uma queixa comum das famílias, dos cuidadores, a mãe, habitualmente, sentir estalos, creptações, barulhinhos e ruídos sentidos também com as mãos, quando você pega nos bebês. Na região das juntas, das articulações, principalmente de ombros, quadril, que são as grandes articulações mais comuns do bebê. Vamos falar sobre isso. Antes de começar, a gente se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários as suas experiências, mais famílias podem receber essa informação e ajuda o nosso trabalho. Bem, gente, eu peguei meu manequim aqui, a do Indinha, que é a boneca do meu filho, e é um manequim que simula muito bem o corpo de um bebezinho nos primeiros meses de vida, onde as articulações são bem frouxas, como esse bracinho aqui, molinho, e há espaços entre o osso, um osso e outro, mais ou menos, tem uma mobilidade bem grande, e isso é bem fácil ver na radiografia das articulações dos bebês, que há um grande espaço articular, enquanto no raio-x, na radiografia de adultos, a gente vê ossos colados, bem encaixados uns nos outros, no bebê, na criança, e quanto mais cedo, quanto mais bebezinho nos primeiros meses, mais afastado essas articulações. No raio-x aparece como se fosse isso, a extremidade de um osso distante da outra, e é por isso que as articulações são bem móveis e têm uma mobilidade, uma elasticidade. E é natural que quando você manuseia esse bebê, às vezes, uma pequena atração no braço, na perna, você vai sentir um clique, e às vezes, como se estivesse saindo do lugar, e faz barulhinho mesmo, e você sente um creptozinho, um ruído nas mãos também. Isso é normal, é muito normal, é comum, é óbvio que você não deve manusear os bebês tracionando com vigor, com força, nenhum movimento brusco, mas mesmo que você tenha muito cuidado, vai acontecer esses estalos nas juntas do bebê, por causa dessas peculiaridades, peculiaridades anatômicas que eu acabei de descrever aí, sem então ter nenhuma preocupação com isso, beleza? Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixe nos comentários suas experiências, e segue o seu bebê como pediatra, as consultas periódicas que são indispensáveis.